É cura noite tudo e ela fica apaixonada Desse cachota safada Mulher pode vir com a bucetinha quente que hoje a piroca ta fervendo Vou colocar, vou colocar, vou colocar meu pau la dentro Vou colocar, vou colocar meu pau la dentro É cura noite tudo e ela fica apaixonada Desse cachota safada Vou colocar, vou colocar meu pau la dentro Vou colocar, vou colocar meu pau la dentro Desse cachota safada É cura noite tudo e ela fica apaixonada Desse cachota safada Desse cachota safada Desse cachota safada Mulher pode vir com a bucetinha quente que hoje a piroca ta fervendo Vou colocar, vou colocar, vou colocar meu pau la dentro É cura noite tudo e ela fica apaixonada Desse cachota safada Vou colocar, vou colocar, vou colocar meu pau la dentro Vou colocar, vou colocar, vou colocar meu pau la dentro Desse cachota safada Desse cachota safada E ae Alex Souza? O terror da putaria Veita pra ver? Desse cachota